Abertura Nós estamos vivendo para muitas coisas, quando uma só é importante. Nós temos que viver para Cristo. Nós temos que viver para o reino. E o reino onde Deus governa, Cristo governa. Nós temos que viver. A palavra tem que estar em nós, de tal maneira. É o que sai de nós, é a nossa carne. Essa pessoa sou eu. Essa palavra está em mim. Então, essa pessoa que a Bíblia está apresentando aqui, sou eu. Está em mim. Não tem como sair outra coisa. Porque está lá. Eu sofri uma renovação mental. Todo o meu ser vive para Deus. A minha mente, minhas emoções, a minha energia, o meu corpo. Porque eu estou de olho na eternidade. Eu vivo com a perspectiva da eternidade. Então, eu estou me organizando dia após dia. Eu estou vivendo com base na eternidade. Eu acredito nisso. E mais do que acreditar. Eu acredito nas escrituras. Eu sei que essa é a vontade de Deus. E eu me submeto à vontade de Deus. Eu estou fazendo isso porque eu sei que essa é a vontade do meu pai, Selechal. Obrigada.